Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer um tourzinho aqui para me mostrar, fazer uma atualização de como que estão as minhas folhagens aqui dentro de casa, tá? Mas antes de eu começar a mostrar aqui para vocês, gostaria de pedir para você ir deixando aí o seu like, o seu comentário, que tudo isso é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Então, uma novidade aqui é a minha zaniocuca preta, que saiu uma linda folha, né? Uma linda haste aqui para uma folha nova, muito bonita. Ela fica bem verdinha, né, gente? Quando ela é nova. E depois ela vai começando a escurecer aqui, ó. Vai começando a escurecer a diferença ali da folha nova com... da folha velha, né? Mais velha com a folha nova. Ela começa a escurecer ali bem na pontinha das folhas, ó, bem no biquinho ali e começa a escurecer, ó. Ela tá começando a escurecer. Mas ela é muito encantadora, linda. Uma das minhas paixões aqui também que eu consegui manter. E também de muito fácil cultivo. Para mim aqui, ela demora um pouco, né, para se desenvolver por causa do clima, né, gente? Mesmo sendo cultivada dentro de casa, chega o inverno, o ambiente muda, né? Muito seco. Mas, mesmo assim, ela fica muito linda. E essa daqui, ó, é uma comum. É uma comum, era uma uma muda também pequena. Eu tinha uma bem grande. Essa daqui também saiu. Uma haste nova aqui. Tá bem bonita. Meio estiolada, né? Porque a gente não tem... não tem sol agora, assim. Agora começou... Os dias tá mais comprido. E elas ficam ali na janela, já tão pegando mais sol. Então, era pra mostrar pra vocês a novidade aqui. Da minha zamiocuca negra. Como tá lindíssima. Muito linda. Vamos fazer mais uma plantinha aqui. Eu quero que vocês... É, uma cingônio, gente. Essa é uma cingônio. Muito bonita também. Eu fiquei até com medo de perder ela, porque eu não cuidei muito bem das plantinhas. Ela tá subindo por aqui, ó. Tá subindo aqui. Aí, aqui, eu gosto muito de... Por exemplo, as alocássias, elas têm um certo período que elas entram em dormência. Então, eu acostumo guardar as batatinhas, os bubuzinhos delas, né? E... Aí, eu tenho esse... Essa oia, né? Uma oia variegata. Era muito pequenininha. Eu nem mostrei ela esse ano. Ela tá aqui se desenvolvendo. Saiu um galho grande aqui agora. Olha aqui, ó. Bem grande. Ela começou agora a se desenvolver, né? Então, aqui já tem uma folhinha novinha ali, ó. Bem desenvolvida. E aqui, essa é uma mudinha nova, né? É uma... Essa daqui, gente, é uma... flor de outubro, né? Uma flor de outubro, só que aqui eles... É uma ripsales, na verdade, né? É uma ripsales. É a florzinha nossa de outubro, mas ela não floresce no outubro. Ela vai florescer em maio. Então, começa a floração dela agora, a partir de... Agora, de fevereiro, porque ela é uma plantinha que floresce na primavera. E mês que vem, a gente tá chegando na primavera, tá? Eu não tinha essa cor vermelha. Eu tenho cores rosas, tenho dois tons. E agora tenho essa... Estou com essa na cor vermelha, que é uma nossa florzinha de outubro. Ali eu tenho aquele cacto também, que eu mantenho ele aqui na meia-sombra. É monti ele aqui no inverno, né? Aqui... Aqui eu tenho também esse filodendro. Eu queria mostrar tudo que ele tá subindo. Tá crescendo. Tá bem bonito também. Tá se desenvolvendo super bem. Olha que folha linda. Essa folha linda que tá já. Não tem só essa aqui que tá... Queimadinha aqui na ponta, mas ele tá bem bonito também. Bem desenvolvido aí. Mesmo mal cuidado, né? Porque ano passado e esse ano, eu não consegui cuidar delas normalmente. Mas... Já vai chegar a primavera e a gente já precisa fazer alguma coisa. Aqui nós temos a pilha. Olha como que tá linda. Ela ficou muito linda aqui na janela. Muito bonita. Tá super verdinha. Tá saindo ali embaixo um monte de plantinhas de mudas jovens. Essa é uma plantinha muito linda. É uma plantinha da sorte. Da prosperidade. Que eu gosto muito. Aí essa coisa linda também, que é uma filodendro. É a micance. Olha como ela é linda. E ela só que cresce. Tá descendo lá embaixo. Olha. Olha como ela é linda. Tá enorme. Muito bonita. Também sou apaixonada nela. Também não fiz nada esse ano. Ficou só nesse cantinho aqui. Com pouca claridade. A plantinha também, né? De minha sombra. Então, pessoal. Era isso o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quero pedir pra você aí que não é inscrito no canal. Pra se inscrever. E ativar o sininho. Pra você não perder nenhuma notificação. E pra você que já nos acompanha aí há algum tempo. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.